Você conhece um mixer para misturar a rena? Eu sou a Keyla Rock, designer de sobrancelha e micropigmentadora e nesse vídeo eu vim ensinar você a usar esse mixer e mostrar para você como ele facilita o seu dia a dia de trabalho. Tá curtindo esse conteúdo? Deixa seu like para mim e compartilha nas redes sociais para me ajudar na divulgação desse vídeo. E se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Se inscreva e ative o sininho para você não ficar de fora das próximas dicas que ainda vão vir. E se você é ou pretende ser uma design de sobrancelhas, bom, eu tenho um presente para você. É o meu manual da design de sobrancelhas. Lá você vai encontrar muitas dicas muito importantes que podem te ajudar aí se você já é uma profissional e que podem te orientar aí se você pretende ser se realmente é isso que você quer para a sua vida ou não. Então corre lá e baixe agora mesmo. O link vai estar aqui abaixo desse vídeo, tá? E lembrando, é um presente meu para você. Aproveite. Bom, hoje eu vim então apresentar, né, para quem não conhece ainda. Muita gente já conhece, já usa no dia a dia, mas muita gente não conhece. Eu acabei descobrindo isso pelas perguntas que vocês me fizeram nos vídeos que eu fiz misturando a rena com esse aparelho aqui, tá? Esse aparelho, essa ferramenta, ela é muito importante para te ajudar no momento que você vai misturar a tua rena. Se você faz esse trabalho manualmente, além de demorar muito, pode ainda assim não ficar numa textura legal a tua rena. E é o momento que você vai aplicar essa rena na cliente, ela está lá cheia de grumos e não está bem misturada. Então, eu aconselho vocês a ter um misturador desse daqui. No máximo, no máximo, você vai pagar 35 reais. Ele funciona a pilha, tá? Ele vai a pilha aqui dentro, ó. Vai duas pilhas, tá? Dessa tamanho grande aqui, tá? E ele funciona assim, você vai colocar, né, com a rena e apertar aqui em cima. Olha, ele faz um barulhinho, tá? É como se fosse uma batedeira de rena. Viu que legal? Bom, eu achei bem interessante vir fazer esse vídeo aqui para mostrar para você como ele funciona, tá? Então, eu peguei aqui a minha rena, tá vendo? Bom, eu estou aqui com a minha rena, tá? Ainda está só o pozinho e o misturador. Então, eu vou hidratar e com o mixer eu vou misturar. É muito mais rápido esse processo, tá vendo? Ele é bem pequenininho e fica, a rena fica numa textura bem homogênea, muito mais rápido. E essa rena, ela vai ficar muito mais homogênea, muito mais rápido. Facilitando aí no seu dia a dia, na correria. Quanto mais ferramenta você ter para facilitar o seu dia a dia, melhor. E essa ferramenta aqui é uma ferramenta que realmente me facilitou muito no meu dia a dia. Então, por isso que eu vim passar para vocês aqui essa dica. Para vocês também comprar esse mixerzinho. Vocês vão encontrar em casa que vende, em loja que vende cosméticos. Ou até mesmo pela internet. Não precisa necessariamente ser um site específico. Você pode procurar lá no Google. É mixer para pigmento ou para rena. Tá? Mixer, mini mixer para rena ou pigmento. Vai aparecer esse aparelho aqui, tá? Como eu disse, ele não vai passar de R$35,00. Se você comprar pela internet, você vai ter o custo aí do frete, né? Mas vale muito a pena. Faz já mais de um ano que eu tenho ele. Não tem marca, não tem nada, tá? Então, realmente funciona. E fica muito melhor a rena. No momento que você vai aplicar a rena, você sente ali a textura da rena que fica muito mais homogênea. Tá bom? Bom, como vocês perceberam, é muito simples de usar essa rena. Aliás, é muito simples de você usar esse mixerzinho, né? Para facilitar aí na correria. E uma dica que é muito, muito importante, tá? E a dica é, se você trabalha com esse batoque aqui, ele é um batoque menor. Ele é bem rasinho. Percebe como ele é bem rasinho, o batoque desse anel, tá? Se você trabalha com esse batoque, não dá certo. Não dá certo para você usar o mixer nesse batoque aqui, tá? Nesse anel com esse batoque. Agora, para esse daqui, daí já dá super certo, tá? Esse batoque é bem maior, mais fundo, tá? Desse anel aqui de acrílico. Então, às vezes, no mesmo lugar que você encontra o mixer, você vai encontrar aqui esse anel de acrílico, tá? Ele é bem bacana. E o batoque dele é um pouquinho maior. Então, na mesma loja que você comprar o anel de acrílico, você já compra o batoque próprio para o anel de acrílico, tá? Lá eles vendem o anel e o batoque. Geralmente, vem os saquinhos de batoque de 100, 200, enfim. Aí você escolhe a quantidade de batoques que você quer. Ou naqueles potinhos da pin, também dá certo de você trabalhar com o mixer. O único que não dá é esse que é menor, tá? Esses menores, geralmente, eu uso quando eu vou trabalhar com pigmentos. Quando eu vou trabalhar com um pigmento só, que eu não preciso misturar, sabe? Duas cores, por exemplo. Quando eu vou trabalhar com apenas uma cor, eu uso esse batoque pequenininho. E quando eu vou misturar, que daí eu vou usar um mixer, que eu tenho que fazer essa mistura, os dois pigmentos, eu uso o batoque grande de acrílico, beleza? Então fica aí essa dica. Se você for comprar já o mixerzinho, já providencia o seu anel de acrílico com o batoque apropriado. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. Eu espero você no próximo vídeo. Um beijo pra vocês.